A ideia desse requerimento veio até porque eu, como servidor público e lotado no pátio de máquinas, a gente vê já dificuldade que tem para a gente estar atendendo algumas comunidades distantes, como Linhanta, Linha Batista, uma região assim que às vezes o deslocamento do equipamento, o custo é maior do que o próprio serviço a ser executado. Então se a gente tiver uma superintendência na região da Próxima, ela vai atender esses bairros com uma rapidez maior e também vai aproximar o contribuinte daquela região toda ali da Próxima, mais próximo à Prefeitura. Se de repente precisa tirar ou imprimir um IPTU, vai estar ali serviço, alguns serviços prestados que a superintendência oferece, então vai estar aproximando realmente todos os cidadãos daquela região ali da grande Próxima ali do Pátio Municipal. Música